Fala galera, Valdar XRE galera, olha só, seja bem-vindo a Praia Ronco do Mar, Praia Ronco do Mar fica localizada aqui em Paracuru, viu, Ceará, aquele reguezinho bacana aí, show de bola, viu, Praia Ronco do Mar, vamos mostrar um pouco aqui das belezas da Praia Ronco do Mar, show de bola, olha só galera, como é aqui a Praia Ronco do Mar, show. Maravilhosa, viu galera, Ronco do Mar fica localizada aqui a 79km, né, da cidade de Fortaleza, em Paracuru, show de bola, paisagem maravilhosa, espetacular, viu, show de bola, olha só, né, cheio de pedras naturais, olha só, pedras naturais, show de bola, olha só que paisagem espetacular, né galera, aqui na Praia Ronco do Mar, Praia Ronco do Mar, em Paracuru, viu, Valdar XRE mostrando aí o nosso Ceará, olha só que bacana, show de bola, né, muito bacana galera aqui, viu, olha só, lá ali na frente tem a Praia da Bica, né, lá depois da Praia da Bica tem a Praia do Meio, Pedra do Meio, né, e ali pra frente galera tem a Praia da Pedra Rachada, viu, bem bacana, viu, top demais, muito top mesmo, né, e eu prefiro assim, né galera, mostrando aí as belezas do nosso Ceará, olha só que bacana, mostrando aí as belezas do nosso Ceará, aqui na Praia do Ronco do Mar, em Paracuru, viu, show de bola, que paisagem espetacular, show, né, muito bacana, Valdar XRE, estamos juntos aí conhecendo e mostrando o nosso Ceará. Tchau.